Saudações corintianas, um dos maiores, se não o maior ídolo da história do clube, pé de anjo Basílio, que inclusive já tem o pé na calçada da fama corintiana, né Basílio? Antes de mais nada, agradecer o seu elogio. Eu acho que é tão importante e significa muito para as famílias, né? Porque a gente contou uma história nossa, está sendo reconhecida, hoje o Viola está sendo homenageado. Eu tenho ele como um filho mesmo, tenho um carinho muito profundo por tudo isso. E pela presença também de colegas dele, que eu tenho certeza que vários deles estarão também com o pé aqui na calçadinha da fama. E eu acho que é muito importante. E o reconhecimento de todos vocês praticamente torcedores e colocar mais um ídolo aí no cenário daquilo que ele merece. Importante isso que você falou, né Basílio? Porque o tempo vai passando, novas gerações de corintianos vão chegando e é importante manter essa memória viva para quem não viveu na época poder também reviver esse sabor, né? Sim, em cima do que você já praticamente resumiu, falar para todos eles, né? Esse garoto, essa criança, esse adolescente que está nos vendo agora, quem sabe você é o nosso futuro também. Tudo isso é muito importante você saber. Eles falam que o brasileiro não tem memória, né? Mas o corintiano tem. Basílio, para fechar, como é que você está, a sua expectativa para essa temporada do Coringão? Teve essa eliminação inesperada, precoce no estadual. A gente vem de uma temporada que não foi legal, né? Brigou contra o rebaixamento ali no Brasileirão. Mas quero saber se com essa nova era, novo presidente, você tem uma expectativa melhor aí para 2024? Tenho, tenho uma expectativa boa, porque a gente está toda hora em contato com toda a comissão técnica, as pessoas que trabalham no CT, né? Esse trabalho desenvolvido pelo Rubão já começou a dar frutos. E com certeza nós vamos ter muito mais ainda. Obrigado. Pé de Anjo, a central do Timão te ama. Eu mais ainda. Obrigado. Falou.